A parada é dura e a bronca é braba. Você vai conhecer uma equipe, uma equipe que comprava a mercadoria do capeta no norte do país. Essa mercadoria era revendida na nossa capital. A polícia já desconfiava da ação criminosa dessa equipe que tocava um CNPJ do capeta lá no bairro Memorário. A polícia foi para cima e o resultado, mais de 300 mil reais em cocaína apreendidos. Quem conta os detalhes é o garotinho na praia, porque o mais topzera já está no ar. Vai! Rota! Marcos, na última sexta-feira, a polícia civil, através da delegacia DEPRE, acabou prendendo seis pessoas, inclusive duas mulheres na região norte da capital Teresina, no bairro Memorário. É o seguinte, os homens chegaram em uma residência e lá encontraram cerca de sete quilos de cocaína. Essa cocaína que estava vindo do estado do Mato Grosso e também Rondônia. Lá foram presas essas pessoas, inclusive o Baltazar Neto, o vulgo Neto do Vale, conhecido na região como um grande tracante. Falou estimado mais ou menos de 300 mil reais essa carga e mais dois veículos, né? Foi uma operação, foram presos quatro homens. Do caso, delegado, como foi a abordagem, a chegada até a residência deles lá na Zona Norte? A gente estava com a informação da investigação de que ele, Gustavo Neto, que era nosso alvo principal, um fornecedor e mais outro que estava ajudando na condução da mercadoria. E a gente chegou naquele exato momento que eles tinham acabado de chegar com a droga no carro que veio direto de Rondônia. Mato Grosso e Rondônia. No caso, essa droga já vinha de outros estados. Vocês têm noção também de quem trouxe essa carga? Sim. Um dos presos é o dono da droga. É o que fez o fornecimento para o Neto Baltazar. E depois que a gente fez a apreensão da droga, prendeu o fornecedor, o traficante de Teresina, que era o Neto, e o companheiro dele, a gente ainda conseguiu a pessoa que veio dirigindo o carro de lá do sul do país para acabar a Teresina num veículo HB20. A gente conseguiu prendê-lo num hotel aqui em Teresina. Você imaginava que essa droga estava vindo de outros estados? A gente já tinha conhecimento por causa das investigações desde o ano passado. A gente já vinha fazendo esse trabalho e sabia, já tinha perdido outras oportunidades e sabia que esse momento iria chegar e a gente conseguiu dar o bote certo dessa vez. Além dos entorpecentes, alguma arma foi prendida também? Não, não. Nenhuma arma no momento. Só foram 7,5 kg de cocaína pura, pouquíssima quantidade de dinheiro, relevante, e dois veículos. Um veículo HB20, que foi o que trouxe a droga do sul do país para cá, e o veículo do próprio Neto, que é o traficante, o veículo Logan. Foi um trabalho muito árduo, mas deu certo a gente conseguir a prisão desse grande traficante da Zona Norte, que é o Neto do Vale.